Continuam as investigações para identificar a vítima e também a autoria de um homicídio em uma localidade entre a cidade de Timóteo e Antônio Dias. Porque foi o seguinte, um corpo caído ao lado da ferrovia com algumas perfurações semelhantes às provocadas por disparo de arma de fogo. Foi isso que foi encontrado, né? Três buchas de maconha estavam junto com a vítima. A Gisele Ferreira tem detalhes desse crime pra gente, né? É, isso foi descoberto quando, hein, Gisele? Nico, este homicídio foi descoberto na manhã desta quarta-feira. Foram funcionários de uma mineradora que localizaram, encontraram este corpo entre Antônio Dias e Timóteo. Não havia documentos com a vítima, que aparenta ter aproximadamente 20 anos de idade. Outras características podem ajudar na identificação desta vítima. Tinha ali na bermuda dele um cartão bancário com o nome Rafael Silva. Também tinha uma tatuagem com a inscrição mãe. E no braço direito, uma outra tatuagem com o nome Rândala. A perícia da Polícia Civil esteve no local, realizou os trabalhos ali, constatou várias perfurações de arma de fogo na cabeça da vítima. Também foram encontradas algumas bolsas de maconha junto ao corpo do rapaz. Volto com você, Nico. É, que coisa, né, Gisele? É...